Vídeo novo se iniciando, tô guro na área, hoje é domingão, acabei de pousar, tava fazendo evento em Salvador, fiz três eventos seguidos, correria total, eu tô tendo um problema muito sério com o Fabrício, Fabrizis, né, eu sou um cara que tô correndo, tô vivendo, tô trabalhando, tô viajando, não consigo ficar 100% no pé dele, e ele tá cometendo diversos erros, quando ele chegou ele perdeu o quilo muito rápido, porque ele realmente vestiu a camisa, fez o protocolo, fez acontecer, fez os treinamentos, Comeu certo e tava fazendo tudo certinho, mas com o passar do tempo, né, ficou cômodo, ficou comodismo, tá achando que a casa é um spa, né, tá errando na dieta, tá sendo mal educado com os outros, digo nem com os outros moradores, né, e eu vou ter uma conversa com ele hoje, vou dar a oportunidade de ele voltar pra casa dele, pensar, né, e evoluir essa uma semana, depois se ele quiser, ele volta, tô chegando em casa agora, vamos ver a reação que vai ter ao receber essa notícia, já comuniquei, O Vesgo, já, o Vesgo é o cara que tá me ajudando aí em algumas partes, e vamos ver no que vai dar isso, tudo isso em prol da evolução dele mesmo, ele tem que evoluir a mente, tem que evoluir o pé no chão, né, pelo fato dele, dele ter saído no canal, a galera mandar mensagem, Os outros moradores falaram o que ele tava se achando, o que tava dando visu, né, então vamos mandar ele de volta, vamos passar, vamos ver o que ele vai falar, né, quando eu falo, Fabrício, seguinte, Eu vou dar a oportunidade de você ficar uma semana em casa, refletindo, fazendo dieta, treinando, eu vou pagar o Uber, passagem, não sei o que que é, e daqui a uma semana você volta, com a cabeça mais fria, e vamos ver se você vai melhorar, vamos ver como é que a casa vai reagir também. E aí, Vesgo, que chegou aí? Cheguei aí, Fabrício. E aí, ideia, vamos, Fabrício, você não tá fazendo nada, tá, tá, você que mora aí? Tá dando trabalho ainda, você achou, eu falei que ele tá se achando o cardiovisu? É, e tipo, subir um pouco na cabeça dele, a gente vai colocar os pés no chão, né, dele agora, e a gente tem que mostrar pra ele que nada é brincadeira, né? Vamos dar a oportunidade pra ele pensar pra uma semaninha aí, ficar na casa dele lá, pensar, colocar uma meta pra ele também, o que que você acha? Isso, que ele tá, quantos quilos? Ele tava com 108, aumentou pra 116? É, mais ou menos, mano. Ah, tá comendo tudo esse besteira, errado? Tá tomando errado, tá errando a dieta, não tá, tá pensando só em mulher, em mulher, em mulher, em mulher, toda hora. Aí, a gente vai fazer, ele acordar pra vida, né? E agora? Vou dar notícia pra ele, pai. Bora, pai. Tem notícia pra tirar ainda. O que, pai? Os caras falam que você não sai dos 113 quilos, não... 106. Traz aí, pai. 106, sei lá, 100 e pouquinho. Vai pra cá, velho. Eu quero falar que eu tô puto, mano. Tá errando na dieta, tá comendo besteira, tá... Não tá fazendo as coisas de casa, tá... Bebendo no rolê, eu tô falando, pai. Calma. Calma que eu tô puto. Eu vim de lá aqui... Ouve, depois você fala. Vou ouvindo com o Moré, não tá postando treino. Eu vou te dar uma oportunidade, cara. Uma semana amanhã eu vou pegar a passagem pra sua casa. Você pensa lá, reflete o que você quer da sua vida. Hoje é que dia? Hoje é domingo... Dia 23? 23 hoje? Hoje é domingo? Hoje é 24. Aí domingo também a gente conversa. Vamos ver se eu vou evoluir um pouquinho. Acho que você tem uma puta oportunidade. Eu tô te falando 10 anos que você tem tudo, pô. Água, comida, é... Casa e... Não evolui, pai. Tá... Estagnou? E tá todo mundo falando de você por trás aí, velho. É, ô Sérgio, chega aí, pai. Fala agora, agora olha o que você fala, cara. Fala pela frente. É. Vai falar, vai falar. Fala então, mano. Faz tempo que eu tô avisando o Fabrizio pra ele entrar no eixo, né, cara? É, aconteceu várias coisas. Você também pediu pra mim filmar ele na churrascaria. Eu peguei e filmei. E eu já vinha avisando o Fabrizio. Na churrascaria eu não falei no canal. Fala aí, qual que é? Ele tava ali na churrascaria. Então, o PCS também tava lá. O que que ele tava fazendo, pai? Então, mano, de vez em quando a gente reúne aqui e não quer fazer comer alguma comida e quem tá podendo comer... Pai, vocês erram também, pô. Sabe como é que tá de foco? Ah, mas a cabeça aqui do cara... Não, mas ele e a amizade fica onde? A amizade vai, ele foi junto, né? Então, mas daí é só não chamar, né? Aí ele comeu, né, pai? Aí ele comeu lá, errou na dieta. E quando ele vai, ele regaça, né, mano? Aí eu já vim avisando o Fabrizio pra ele entrar na dieta, fazer o carne dele em jejum, cara. E hoje ele fez. Fez tudo certinho, ó. E aí, ô? É, fizemos a limpeza aí, falei com ele, ele ficou meio assim naquela... Não tá limpando, né, galera? Aí eu fui obrigado a falar contigo e tal. Uma organização, não tá limpando. Eu não tô limpando. Não, você tá limpando, Fabrizio. Você tá limpando. Mas mudou, né? Só que, tipo, fica naquela... Não, não sei o que, agora não. E a gente faz umas coisas. O Fabrizio diz no computador. Não, agora não, não sei o que, entendeu? Não é pra fazer, mano. Não é forte... Ei, ô, tem alguma coisa pra falar aí do Fabrizio? Você tava chorando naquele dia que ele tava brava? Era o que que era? Porque, assim, eu tava organizando a cozinha, aí eu tava pirada na cara, porque ninguém tava fazendo porra nenhuma. Aí eu falei, Fabrizio, vamos arrumar. E eu falei pra você aqui, o CLT a gente fala, aí ele pega e fala, sabe? Ele ajuda. Aí o Fabrizio fica enrolando. Aí eu falei, porra... Daí ele pegou e disse assim, não, tem dia pra arrumar, não sei o que, deu uma porra, tem dia pra deixar bagunçado também, viu? Eu falei, não, não é assim. Aí esse cara me tirando, ficou me zoando, me zoando, eu fiquei puta da cara e virei as costas sair. Aí tem que ajudar mais, entendeu? Tem que ajudar a casa, todo mundo tem que fazer a sua parte aqui, não é deixar só pra um, senão nunca vai estar nisso. Tranquilo, pai, você passa a semana lá, tem isso na minha vida, ó. Não, tá de boa. De boa. Tem alguma coisa pra falar aí? Fala aí, sei lá. Não, não tem o que falar. Eu achei que os caras eram meus amigos. Não, amigo, eu sou seu amigo. E tinha amigo por isso que a gente tá falando. Eu tô dizendo pra você, pai. Eu tô dizendo pra seu banho, cara. Por isso que a gente tá falando. Pra te ajudar, mano. Não, agora eu acho que falar que é tipo assim, a gente estagnou, eu tava indo. Não, mas agora... Mas ele sabe, Fabrício, mas ele sabe o que tá acontecendo. Não, mas agora falar que eu não tô evoluindo, pode ter parado a balança, mas eu tô mudando, velho, o físico. Você viu ele errando aí, ó? Sem comer no pesqueteiro. E saberem que eu comei uma pizza inteira a noite aí esses dias? De pizza? Não sei, eu não tô na casa, porra. É, eu vi ele errando, sim. Vi ele errando, mas... Tem mais. É isso aí, né? A gente só quer ter o bem, cara. Eu sou um cara que sempre te motivei a ir fazer carro. Não sei se sabe disso. Fazer o carro de manhã, eu me acordo cedo, faço meu carro aí. Mas você que tem que ter a sua motivação, cara. Cara, eu sei que tá aqui alguns dias, o que que você tem pra falar? Vem cá. Você viu ele comer besteira, tá? Vai no treino, fica com o celular na mão. Ele tá muito preguiçoso, não vou mentir. Ele acorda a qualquer hora, vai fazer o quarto a qualquer hora, come qualquer coisa. Qualquer coisa? O que que tem pra comer aqui, mocha? Nada, mas... Você tem hora que foge, não. Arroz e frango e ovo. Não, mas você foge, vocês... Não, não. Tem alguma coisa a falar, Dota? Você queria mandar ele embora esses dias aí? Posso falar? A pessoa vai falar que eu sou chato, mas tipo... Meu olho é sempre mais empresarial e muito menos de caridade. Esse é um perfil diferente de pessoa. E o Fabrizio tá aqui todo esse tempo e eu não levo fé nele, véi. Então tipo assim, nem que vai colocar o shape, nem que vai... Agora tá todo mundo falando. Tipo assim, o que eu falo, todo mundo pode ser muita coisa na vida, só que chega uma idade que já não vai ser e dificilmente, tipo, dá mais 5 anos. O Fabrizio tá com 20, vai chegando no 25, 27, você vê o que ele caminhou pra lá, você vai saber que vai ser mais um assim pra vida. Então o que ele é hoje, lógico que ele é um menino mais novo, eu acho que ele vai ser um cidadão mediano que tipo, motiva uns gordinhos agora... Mas então, já tô levando tudo de uma vez. É aquela coisa, né, tipo, o que a gente faz aqui, você acaba levando pra sua vida. Por exemplo, todos os resultados que eu conquistei na academia, é uma cultura que eu criei pra mim mesmo, que eu levei pra outros âmbitos da minha vida. Então o que o Derrota tá falando é mais isso, é mais a pessoa, o Fabrizio saber que o que ele tá vivendo aqui é algo que ele vai levar pra vida inteira dele. Igual, tipo, e isso é pra sua carreira, pra sua profissão, etc. O negócio é igual, a esteira tá aí, mano. Tipo, ele brigou comigo, eu não queria que usasse a esteira. Eu falei, pode usar a esteira. Hoje eu acordei cedo aí, cadê o cardio de jejum, tá ligado? E a esteira tá aí, mano, é só levantar a cama e seguir. E o que vocês acham? Foi uma semana tranquila na casa dele lá pra refletir? É um tempo bom. Aí tem que ver como ele vai voltar, né, depois dessa oração. Comigo, não vai gastar nada. Não, como vai voltar assim, você vai voltar no 106, você vai voltar mais feliz, vai voltar mais triste. Agora na farmácia... Surpreenda, Fabrizio, surpreenda a gente, mano. O que você vai falar, cara? Acho que aí a galera vai te julgar, acho que é hora que você soltar seu coração aí. Não, não tem o que... Olha, eu comprei uma coisa só. Ninguém tá falando alguma coisa pro seu mal. Ninguém é traído, ninguém é nada, primeiramente. E tá faltando quantos dias pro projeto aí? Agora vai faltar uns 56, mais ou menos. Então, aí os caras fazendo 120 dias também aí, e o Lely fazendo o canal dele, vai os magrelo lá e vai ter uma repercussão com você, puta potencial aí. Não, não tem o que falar assim, porque... Tipo, o que vocês falaram assim, mano, eu achei que vocês eram amigos. E não é essa a impressão dela. Novamente, novamente, ninguém tá falando isso. Não, 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 não. Isso não é desavisagem. Não, porque vocês falarem que eu não tô... Não, porque vocês falarem que eu não tô evoluindo é uma puta sacanagem, entendeu? É, porque você estagnou. Estagnou na balança. Agora tem que ver como eu tô evoluindo o corpo, assim, entendeu? O físico, entendeu? Porque não é só balança, velho, que o cara vai emagrecer. Não, porque é que tu não tá muito ausente, que tu tá ausente dele, entendeu? Que não tá... Mas tá tudo o que eu falei, tem que fazer, pai. Aí eu falei, cara, o coach, entendeu? Não precisa estar do teu lado. É, não precisa estar do teu lado direto, cara. Tu tem que fazer por onde, fazer o protocolo que a gente te mandou, entendeu? É, algumas vezes, né, e isso tava, tipo assim... Tu deu um puto cara pra uma mudança muito rápida. Aí agora que a gente, tipo, meio relaxou, né, então? É, descansou ali, ó. E agora que tem que volgar. Mas essa semana é pra você pensar, pô, ver sua mãe lá, matar a saudade dos gatos. E voltar. Ah, pra ver a passagem amanhã, aviso? Tranquilo? Tá, tá. Quer ir num unicórnio ou você quer ir num... Dinossauro. Dinossauro. Não, a gente vai passar e ver. Mano, outra vez eu te falar. A gente tá fazendo isso, que a gente não é seu amigo. É pra abrir o seu olho. Vai que você não sente falta daqui, pô. Vai que lá tá melhor. Vamos ver. Vamos ver, né? Mas quero ver, pai. Quero ver se você postou no store fazendo cardio. Acho que aqui é um momento pra todo mundo evoluir, todo mundo quer ser o bem. Antes do Fabrizio vir pra cá, eu acompanhava ele nos stories, cara. Tá ligado? Ele fazia os stories dele fazendo cardio à noite, cardio de manhã. A dietazinha dele lá, tu tá ligado? Eu fiquei puto porque tem a academia... A academia do lado aqui. Por que que os caras deixam pra treinar de madrugada? Pagar Uber, a forma toda? É. Entendeu? O que que você... E aí? Por que você gosta de ir lá na outra? Academia aqui, ó. Academia do lado aqui, ó. Por que você gosta de ir lá na outra? Não, é que eu não tava treinando de manhã. E eu treinando aí na outra. Timanzinha, o pensamento do céu, pai, é 120 dias. Não mulher. Tá passando por aí. Vai ficar oportunidade aqui. Você vomir um pouquinho. A porta tá aberta. A porta aí, na minha opinião? Não, não. É uma rolezinha aí de uma semana, vai ver a mãe, vai ficar ali em casa de boa. De boa nada. Porque a gente tem que faltar com cinco quilos a menos, né? Mas aí é o momento de ter treinado duas vezes no dia, mano. É o momento de você fazer um cardio de jogo, treinado duas, três vezes no dia, mano. É aproveitar essa oportunidade, velho. Pra você chegar aí, e aí? É a balança então que vocês querem? Pum! Sobe na balança. Vamos ver de qual é que é. Tá ligado? É esse teste também. Tá o quê? 113? 116. 116? É, 113, né? 116. Você tem que voltar com 100 quilos, pai. Não, muito bom. Será, mano? Perdei dois quilos. Aí eu quero ver o olhar de... Você mudou o horário, cara? Você acomodou aí na casa? Tô mentindo aí, a vez? Só uma coisa, tipo... É, lógico que é perfil de cada um. Mas ele tá há 60 dias aqui e não conhece nada de São Paulo, velho. São Paulo é grande pra cacete. Não sai de casa, fica só aqui, tipo... Chega lá em tal lugar, não sabe, porque só tá aqui, só tá aqui, só tá aqui. Aí é um comodismo do caramba. A gente conhece outras coisas. Quem você conhece? Eu conheci Osasco, conheci o centro. Conhece a estação de Osasco. Ah, dá. Você pegou o meio de Osasco. Não, é isso. Você pegou o meio de Osasco, você pegou o outro meio de onde? Não, eu aprendi a minha locomoveria no metrô, mano. E por que você não sai, Fabio? É 4 reais pra andar em São Paulo, velho. Você já foi na palícia de domingo? Não foi nem no parque ecológico. O parque ecológico tá aqui do lado? Eu não sabia que tem o parque. Não sabe nada, caralho. Então, vamos ver. Mas é isso, pai. Uma semana lá pra você pensar na vida. Pode melhor. Pode melhor. Você acha que ele merece uma coisa? Tá aí poucos dias aí, o que você acha? Eu acho que ele merece uma segunda oportunidade. Mas aí eu nem perdi a primeira? Nem perdi a primeira. O que você tá sentindo, pai? Tá meio triste, hein? Nada, eu tô. Eu conheço ele. Ele tá ruimzão, cara. E todo mundo aqui é traíro. Eu fui traíro. Esse é um pessoal que ninguém nunca se traiu. Ele tá fazendo o seu próprio bem, cara. O próprio bem, mano. Esse negócio de mulher, esse não vai te levar nada, não, pai. Ele vai te levar você mesmo. Entendeu, mano? Ele tá tirando o foco do shape da evolução dele. Pode estar treino, pode estar dieta. Chora ou não, pai? Quantas vezes eu falei pra ele parar de postar mulher, pai? Postou mulher hoje aí, pode ver a última foto que ele postou. Não, não foi não. A penúltima? Não, não faz tempo que eu não posso, mulher. Nós que somos seus melhores amigos, mano. Nós que assistiam seus vídeos antigos. Nós que vi você, mano. Como que você fala? Ah, não é amigo. Ah, 19 horas. Fabrizio. Faz tempo que eu não posso, mulher. Pai, coloca na sua cabeça, mano. Você é campeão, mano. Você vai... Tem uns caras vindo aí com 108 dias aí, pai. Então, mano, nós somos os... Nós somos a melhor, velho. A tome do barulho é a melhor que existe, pai. A gente é o original 120 dias. A gente é o original 120 dias. Tudo começou pelo... Tudo começou pelo... Eu tô duro, Fábio, Fábio. Entendeu? Foi, passou. Mas a questão é... Você acha que o derrota vai botar o shape? É 3 milhão. 50 a fei maria. Mas já tá perdendo a XJ. Eu não vou postar mais isso, pra mim. Não tem problema agora. Você não postou 3 mil por sal? Não. A gente teve uma conversa. Cada um entender uma palavra de um jeito. É negociação, né? É. Então é isso, galera. Vamos ver o que o Fabio... Amanhã dá de boa? Dá pra comprar uma passagem aí, internet? Vamos pra agora. Quantas? Mora onde, pai? Já um. Já compra a Boozer, que dá bagulho de chocolate. Esse gordo já vai tomando chocolate. Não, não tem nada de dieta aqui, não, pai. De errar a dieta, não. É competidor, pra mim. Se eu errar, melhor. Aí, os caras querem ver se eu... Aí, é o Baker. Tá bom, gente? Agora, eu te vi que eu quero... Se você tinha um olho que era o Toguro agora, você vai ter um, dois, três. Todo mundo agora vai te caguetar geral se você errar, eu vou voltar, pai. Aí, ó, errou, pai. Mas a questão de tudo. Você quer voltar? Quero. Tranquilo. Só pra você... Vê se sente falta. Às vezes aqui tá ruim pra você, pô. Não sei, né? É, mano. Não acho que não. Cara, ninguém nunca foi seu inimigo aqui, pai. Sempre foi seu amigo, mano. Coloca na sua cabeça isso primeiramente. Linda isso aí. Porque você achou que... Você falou que a gente não é amigo seu. Agora que é, mano. Entendeu? Coloca na sua cabeça isso. Vamos ver o que vai dar isso aí.